Opa! Tudo bem com vocês, pessoal? E aí, tranquilo? É, rapaz, eu demorei demais pra vim postar umas propriedades pra vocês. É, rapaz, tá meio complicado, né, Evanilson? Mas então, deixa eu falar pra vocês, já iniciando o vídeo aqui, né? Pessoal, hoje nós estamos no município de Senador José Pofilho. Estamos hoje numa propriedade ótima. A descrição da propriedade vai estar tudo na descrição do vídeo, do canal aí. Positivo com vocês? É, essa propriedade, ela é mais ou menos 48 hectares, né? 48 hectares, pra quem conhece, é o alquerão, positivo. Então é isso, a propriedade tem, tem curral, vou ver se pegar pra vocês aqui. É, tem o curral. Vou tá, vou tá passando pra vocês também, via drone, né? Vai tá tudo certinho na descrição, porque o proprietário saiu. E eu já vou dar início ao vídeo já, né, pra poder a gente ganhar tempo. Tem a casa, vocês vão conhecer um pouco, né? Tem a casinha, tem a água, o parceiro foi lá com o proprietário na água. E, então é isso. A gente, vamos acompanhar um pouco. Vamos dar umas andadas aqui. Capim pra tudo quanto é lado. Vamos lá? Então é isso, vamos dar início agora, conhecer um pouco aqui. Ó, já dando início aqui. Pessoal, pra quem gosta aí de... De sítio, pomar, essas coisas. Tem bastante. Pé-de-limão, tem aqui melancia, caju, abacaxi. Vamos rodar aqui. Bora voltar. O canal aqui agora só tem a melhorável. Tem estabilizador. Vou fechar aqui. Pois é. O dono tá aqui. Caju. Bora pegar aqui 360, né? Tô usando um estabilizador de margem. Aqui banheiro. Com caixa d'água. Né? Tudo certo aí. Pessoal, tá girando assim. É por causa que eu tô usando um estabilizador de margem. Tá girando assim. Vamos lá. É... Ó. Aqui é a parte que vem pro... Pro banheiro. Toda a calçada no cimento. Né? Tem um quartinho aqui. Geladeira. Churrasqueira. Pia. Legal. Legal demais. Pra quem é... Né? Gosto de ficar mais... Mais reservado. Mais perto da natureza, né? Vai dar um solo misto. Bem escuro. Eu vou pegar... Tá aqui. Acho que eu vou deixar pra colocar a imagem d'água do outro celular que a parte tá pra lá. Beleza? Fazer aqui... É... Vou bater a foto. Aqui dá pra... Pra quem gosta de plantar essas verduras, né? E essa tela. Pra quem tem galinha. Porque senão ela vai comer tudinho. Mais abacaxi. Tá do corante. Como se chama isso aqui lá na região de vocês? Agora é a parte legal que não vai aqui, né? Um capim. Pai, mas tá alto, hein? Aqui só no drone. Uh-uh. Vai, que tá aí. O que é que tá aí? Vou dar uma montada aqui que eu não sei. É só ficar curioso. Pô, Jô, você vai ficar no capim. Pois é, rapaz. Eu vou mandar aqui os alô aqui. Nunca mais, né? Ó. Vou mandar uma alusão aqui pro... Jonathan. Ó. Tag. Né? Acho que ele tá aí na... Afinal, ele tá na Espanha. É o... Motorista do Mercado Livre. É isso aí. Que um abração, meu amigo. Show de bola. Ó o capim do ano, a altura que tá. A altura. Vamos dar um pouquinho pra frente. Né? Capim demais, moço. Você tá doido? Pois é, pessoal. Vamos... O contato vai tá aí pra vocês. Vamos ajeitar, moço. Vamos fechar comigo aí. As áreas. Nós temos muita... Área boa. Ó o que acontece. O pessoal tá vindo. Assim, eles entram em contato. Ó como é que tá aqui. Tá legal. Daqui eu vou voltar, pessoal. Porque o drone, ele vai terminar de... De fazer esse trampo aí pra nós, né? Vamos ajeitar aqui. É que eu vou... Vou voltar e vou falando com vocês. O que tá acontecendo muito. Eu ia deixar... Falar pra vocês. De novo, novamente. O pessoal, fala comigo. Estão vindo na região. Ó o que acontece. Estão vindo na região. Estão conversando com os amigos deles. Que já estão aqui. Aí os amigos deles. Que é praticamente forçar. É forçar. Eu sou um cara bem sincero. Pra quem me conhece. Fala logo. Forçar. Comprar a terra aqui. Eles já olharam. E o corretor que mostrou essa área pra eles. Quando eles vieram. Já fica chupando dedos. Se lascou. Já se lascou logo completamente. Porque eles vão vender área pro amigo que vem. E já ficou de fora. O coitado, né rapaz. O ganha-pão dele já foi pro pau. E é isso. Você compra uma terra forçada. Você não olhou. Aí vem, olha. Retorna. Quando volta. Disse. Ô Vanilson. Eu queria olhar mais. Não sei o que. Mas vem olhar comigo. Olha isso que é o corretor da região. Positivo. Então. Tem que olhar mais. Ah Vanilson. Queria olhar mais. Não sei o que. Pô. Estou olhando com as pessoas erradas. Estou olhando com pessoas que não batem de frente com os órgãos. Tem que falar com a gente, rapaz. Às vezes eu fico chateado por conta disso. Vai falar. Comprei Vanilson. Onde é essa terra aí, moço? Eu fui aí. Não vi essa terra. Pois é. Não olhou com nós. Olhando com pessoas que não sabem. Dá uma olhada aqui. Com a raulzinha do ano. Vai o cara. Vai plantar argilão aqui, hein. Fica só o luxo. Eu vi. Eu vi aí. Abacaxi demais vai dar aqui, hein. Capim, viu Zé? Capim, viu? Já deu abacaxi, mas vai dar mais ainda. Vai ser um maiorzinho. Olha aí. O raulzinho com o embarcador. A divisão. Todo no jeito. O melhor. Com o corredor ainda. Zé, você viu o vídeo lá d'água? Beleza. Tudo bonito lá redor de pintado. As cancelinhas só do óculos. Pintado? É. Olha aí, ó. Só tem pra picha, pra dar a água. Ah, legal. Dá uma arrumadinha, ó. Fiz agora isso aqui, ó. Embarcador vai pintar aí. Embarcador aí, não. Eu vou mexer com pintura mais não, viu? Mas aí só ela pode pintar. Foi tu mesmo que pintou? O Raul? Hã? O Raul foi. Rapaz, o meu manso mesmo, viu? Embarcador, ó. Embarcador, ó. Embarcador, bala. E ela ainda tem cocheira, né? Tem. Ela tem quantas cocheiras? Tem. Tem duas, ó. Tem uma aqui e tem outra lá. Aí vai passar a cobrir. Aí. Ah, é? Aham. A outra tá bem ali, pode dar pra ver a final. No caso, aquela lá não é tua, não, né? Hã? Aquela cocheira lá? Não. Beleza. E aquela ali é o que? Essa aqui, ó. Aquela ali é tua, né? É porque tem uma lá, ó. Não, a mesma aqui, ó. Sei, sei. Eu vi, ó. Mostrou. Pasta limpa aí, mas. Vamos ver mato, não. Pano, né? Aí no caso, ela vai pro frio pra onde? Ela vai... Olha, aí o lá. Correndo. Ó, aqui. Vamos aqui dentro do corredorzinho. Tem marcador já no jeito. Tem que subir aqui. Tem que subir aqui, ó. Tem que subir aqui. Show de bola. Abacaxi, ó, aí. Vamos lá. Agora vamos dar início ao drone. Vamos lá. Aqui o... O... O garra. Tchau, tchau, pessoal. Vamos finalizar o vídeo. Olha lá o buraco. Olha o buraco. Olha aí, ó. Nós ficamos dentro da propriedade, ó. Vamos fechar aí. Vamos fechar aí. Não, vamos fazer aí o bebedor aí, ó. Ô, pessoal aí, ó. Dá uma volta aqui. Vou botar na cocheira ali pra vocês verem como é que tamo. mas tá em alto aqui, viu e aqui é duplo pitidão é o braqueado bombaça mais lá pras beiras picuia olha a qualidade do capim chega azul você tá doido? alô meu povo pra você que quer comprar uma fazenda no Pará, fale agora mesmo com o Evanilson agrorotina opa, e aí tudo bem com vocês pessoal, rapaz vocês gostaram dessa entrada aí do vídeo a partir do drone rapaz, ficou legal hein pessoal, vou dizer pra vocês essa é uma ótima propriedade eu venho apresentar elas pra vocês aí e vou iniciar novamente meus vídeos aí como retorno, tava demorando demais pra apresentar porque eu tava focado consegui comprar o que eu queria juntei o dinheiro, consegui comprar a casa que a gente tanto queria pra minha mãe e agradeço demais aí os clientes fiel que teve comigo do início que falavam nisso vou fechar com você um dia cara, vai dar certo rapaz, eu confiei e acreditei e eu falo pra vocês não desiste não aí o pessoal que tá começando agora também não desiste não e seja focado cara, faça direitinho faça as coisas tudo certo que tudo vai dar certo e você vai ser retribuído beleza, pessoal vamos acompanhar o vídeo aí né, sem mais delongas essa é uma propriedade aí de 8 alquilos tem 5 alquilos de pasto tem 1 alquilo de 1 quilo mais 1 alquilo de é... de mata é positivo então é isso vamos verificar a propriedade está localizada no município de Senador José Pofilho e... cara, desde já quero que vocês acompanhem o vídeo né é... a propriedade tem uma casinha simples tem muita sombra boa de água as partagens tem... dá acesso a água duas remangas né e as outras tem... como sobrepô tem coxo pra água pro gado beleza uma das mangas tem cocheira a outra cocheira falta cobrir é... documento da propriedadezinha é... trocar falta só fazer o gel da propriedadezinha contato de compra e venda é... propriedade legal no ponto que você quiser documentar a área positivo o solo da terra é um solo misto é um solo de areia preta não é amarelo não é vermelho é um solo de areia preta positivo como vocês estão vendo é a propriedadezinha não tem esse tal do... do cochete é na cancela né é... bem cercada nas estacas tudo no Acapulho tem muita madeira ainda na terrinha é... então é isso vamos assistir né e ah tá e lembrando vou mandar um alô aqui rapaz o seu Rodney agora há pouco estava falando com ele é... seu Rodney lá dos Estados Unidos seu Walter também dona Leila é... Eva aí é... seu Gilmar Lima também agora recentemente Estados Unidos a galera aqui do Brasil vão dar uma alusão lá pra pessoal do Goiás que está acompanhando a gente pessoal do Mato Grosso também Rondônia Rondon é... então é isso pessoal vamos assistir o vídeo né espero que vocês assistem até o finalzinho e mandem alô comentem nosso contato vai estar passando na descrição vai estar aí disponível e sempre estou disponível se caso vocês ligar ou mandar mensagem ou não responder imediato é porque eu estou fora estou pra pega olhando terra ou levando o cliente pra mostrar positivo então é isso pessoal tchau tchau pra vocês ficam todos com Deus valeu tchau 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 E aí